Nesse ambiente extremo, a pressão é mil vezes maior que na superfície. A temperatura despenca a níveis quase congelantes e nenhum raio de sol consegue atravessar tamanha escuridão. Como a vida poderia sobreviver aqui? É justamente nessas condições quase impossíveis que surgem algumas das criaturas mais misteriosas e aterrorizantes do planeta. E o palco desse mistério é a Fossa das Marianas, uma gigantesca falha tectônica que desce a quase 11 quilômetros de profundidade. Desde os tempos da escola, aprendemos que este é o ponto mais profundo do nosso planeta. No vídeo de hoje, você vai conhecer os 10 habitantes mais incríveis já encontrados na Fossa das Marianas. Quais mistérios aguardam para serem revelados? A resposta pode mudar para sempre a forma como você enxerga o nosso planeta. Cada criatura dessas profundezas poderia facilmente ser confundida com um monstro de um filme de ficção científica. O que você vai ver agora não parece real. Pepino do Mar A primeira vista pode parecer uma água viva, mas o Pepino do Mar pertence ao grupo das holotúrias. Ele passa a vida rastejando lentamente pelo fundo do mar. Foi uma das primeiras criaturas avistadas na expedição de 1960. Suas defesas são impressionantes. Quando ameaçado, ele pode liberar substâncias tóxicas que afastam rapidamente os predadores. Em situações extremas, chega a expelir parte do próprio corpo que depois se regenera, garantindo sua sobrevivência e até beneficiando outros organismos marinhos. Caranguejo-ermitão Diferente dos ermitões comuns, esse caranguejo não usa conchas para se proteger. Ele prefere carregar anêmonas do mar, grudadas ao seu corpo, como se fossem flores vivas. Isso dá a impressão de que ele tem menos patas do que o normal, já que usa apenas duas para segurar sua armadura viva. O resultado? Seus movimentos lembram os de uma aranha marinha. Água-viva e esférica luminosa Encontrada em 2016 a cerca de 4 mil metros de profundidade, essa água-viva parece mais uma criatura alienígena do que um ser terrestre. Seu corpo apresenta uma cúpula transparente que emite pulsos de luz bioluminescente, enquanto tentáculos finos e perfeitamente simétricos se estendem ao redor como fios de energia no escuro. Pesquisadores acreditam que ela seja um predador ativo, capaz de usar seu brilho hipnótico como isca, atraindo presas direto para sua armadilha mortal. Quanto mais fundo mergulhamos, mais a natureza desafia nossa imaginação. Em um mundo de escuridão, onde se você apertar agora o botão inscrever-se, a luz começará a chegar lá. Teropneutas, esses vermes marinhos ganharam fama graças à expedição do cineastra James Cameron em 2012, quando ele desceu ao fundo da Fossa das Marianas. Esses vermes podem chegar a 2,5 metros de comprimento e possuem cores chamativas. E eles conseguem voar dentro d'água, deslizando graças às dobras no seu corpo que funcionam como asas. Anfípode supergigante À primeira vista, parecem camarões enormes, mas na verdade pertence à ordem dos anfípodes. Enquanto as espécies que vivem em águas rasas raramente ultrapassam 1 centímetro, nas profundezas do oceano, esses animais podem chegar a incríveis 30 centímetros de comprimento. Esse fenômeno é conhecido como o gigantismo abissal, uma adaptação que ainda intriga os cientistas e mostra como a vida encontra formas surpreendentes de prosperar mesmo nas condições mais extremas do planeta. Peixe Diabo Negro Talvez você já tenha visto em filmes ou animações. Esse peixe é temido pelo seu visual assustador e por uma técnica de caça que parece saída da imaginação humana. Ele carrega uma verdadeira lanterna biológica na cabeça, controlada pelo próprio corpo. Essa luz misteriosa serve como armadilha, atraindo presas diretamente para sua boca, repleta de dentes afiados. As fêmeas podem alcançar até 1 metro de comprimento, enquanto os machos não passam de 4 centímetros e vivem grudados nelas como parasitas. E o detalhe mais impressionante, as fêmeas são capazes de engolir presas maiores que o próprio corpo, um risco tão extremo que em alguns casos elas não resistem. Peixe Víbora Um dos predadores mais assustadores da fossa das Marianas, possui dentes afiados que parecem caninos expostos, sempre para fora da boca. Durante o dia, se esconde nas maiores profundezas. À noite, sobe para caçar presas. Como o peixe-dragão, pode viver de 30 a 40 anos, apesar de ainda ser pouco estudado. Uruchordata predadora Apesar do nome complicado, essa criatura é fascinante. Enquanto outras da mesma espécie se alimentam filtrando a água, ela usa uma boca gigante para capturar crustáceos e isoplântons. O mais impressionante, pesquisadores acreditam que elas surgiram há mais de 550 milhões de anos e podem estar ligadas aos ancestrais humanos, já que possuem espinha dorsal e um cérebro rudimentar. Peixe Coral das Marianas Encontrado a mais de 8 mil metros de profundidade, ele detém o recorde de peixe mais profundo já registrado pela ciência. Seu corpo, quase transparente, nadadeiras que lembram delicadas asas e uma cauda semelhante à de uma enguia, lhe renderam o apelido de peixe fantasma. Apesar da aparência frágil, esse peixe é extremamente resistente, conseguindo sobreviver em um ambiente de pressão esmagadora. Tubarão fantasma Com um visual tão enigmático quanto assustador, o quimera azul é um verdadeiro fóssil vivo. Sua linhagem existe há mais de 400 milhões de anos, resistindo a várias extinções em massa. Diferente dos tubarões gigantes do passado, ela não atinge grandes proporções, mas sua aparência exótica impressiona. Seu corpo parece ter sido montado a partir de diferentes animais, lembrando a criatura mitológica quimera. Outro detalhe fascinante, seus olhos brilham com um tom esverdeado quando atingidos pela luz, reforçando sua aura de mistério nas profundezas. Já somos mais de 1500 inscritos, e eu só tenho a agradecer a cada um de vocês. Essa semana foi muito especial, o canal foi monetizado e já rolou meu primeiro faturamento. Esse é meu segundo canal monetizado em apenas dois meses, graças a Deus. Depois que você entende a lógica, é só repetir o processo. Ficou interessado? Ótimo! Assista o vídeo que deixei aqui na descrição. Assista o vídeo que deixei aqui na descrição. Yeah! Assista o vídeo que deixei aqui na descrição.